E aí galera, beleza? Aqui tá falando, é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com o Chrome Squad, galera! Pois é! Hoje vamos gravar o episódio 2, beleza? Estamos com bastante dinheiro, o pessoal falou, Patife, compre armas! Eu falei, beleza, então tá bom, vou comprar armas, vamos comprar armas, galera. Eu posso comprar mais uma pistola? Mas eu não quero comprar, eu ainda não manjo muito, gente, perdão, eu não vou comprar... Não, pera aí, vai, vamos comprar então, pelo menos uma roupa alcochoada, comprar e equipar. A gente vai comprar o Luvas de Paintball. Vamos comprar a pistolinha lá também, vai. Buy an Equipe, ok. Puta, eu coloquei tudo no Patife? Ui, como sou burro, eu coloquei tudo no meu personagem, não, não devia ter feito isso. Deixa eu colocar, vai, mais alguma coisa pros caras aqui, ó. Vamos comprar botas e equipamentos para o Ratão, pro Marques, ok. E vamos gravar mais um episódio, então, pessoal. Galera, lembrando, se vocês gostam dessa série e querem ver muito mais vídeos, não se esqueçam de avaliar, deixa no seu joinha o seu favorito, beleza? E vamos embora, então, gravar, tem que clicar aqui no Rack e vamos ver. Escolha o episódio para ser gravado. História Vulcan. Nesse episódio, uma pessoa inocente será raptada pelos monstros malignos, mas essa vítima deveria ser um garoto ou uma garota? Ah, e teremos também problemas com a lavanderia. Audiência máxima 1.500, local 1 beco sem saída aleatória. Instruções de direção. Alcance o Guy antes de matar todos os inimigos. Alcance o Guy em 3 turnos. Tem a missão Rolando Barris, que é audiência máxima até 1.500. O pessoal do Patifaria Monstra teve um probleminha com um dos dublês que não queria seguir algumas regras do contrato em relação a fantasias. Mas decidem que precisam gravar o episódio de qualquer forma. Deixa você derrotar o Monstro-Chefe com ataque finalizador e ataque o Monstro-Chefe com lead, 3 vezes. Temos também o episódio Alien Gordinho. O Alien Gordinho da Terracidade e o Cérebro envia para lidar com essa ameaça, mas alguém tem uma consulta no dentista. Local 1 galpão clichê, um parque público ou um beco sem saída. Eu gostei do Alien Gordinho. Eu gostei bastante. O Alien Gordinho é a barriguinha dele, ó. A barriguinha vai... Demorou. Responda as mensagens antes de gravar. Ok. Então a gente vai escolher o Alien Gordinho. Responda antes de continuar. Ok. Apenas um fã de Everton. Fala, galera. Eu só queria dizer que vocês estão inspirando muita gente a seguir o sonho de desenvolver jogos. Eu sou um deles. Continuem batalhando, mantendo esse sonho. E o brilho dos olhos. Sou fã de vocês. Abraços, Everton. Ever arroba tom ponto com. Valeu, Everton. Tamo junto. Como é que responde? Eu posso fazer alguma coisa? Não, é só ler. É só ler, ok. Então vamos lá para o nosso Alien Gordinho. E vamos iniciar a missão... O episódio 2 da primeira temporada de Chrome Squad, na verdade, né? O Chrome Squad não. O Patifaria Monço. Simplesmente amo quando usamos o efeito de teletransporte sem motivo algum. É muito divertido, né, Marques? É muito divertido, Marques. Quase esqueci, Ligero. Você não tem dentista hoje? Sim, é daqui a pouco, na verdade, Patif. Terei que sair. Desculpa. Sem problemas. Nós vamos tentar fazer isso bem rápido. Beleza, então. Tudo pronto. Começar? Gravando! Entrem em cena, monstros. Aí vão colar os monstros aí. Eita, porra. São patos, velho. Caralho, que loucura, gente. São patos armados. Aí tem esquilos, ok? Três esquilos. De repente, uma figura alienígena parecida com um humano comum entra em cena. Não! Você não! Nós ainda não achamos o seu esconderijo. Ops. Desculpa-me pela falta de atenção. Fiquei muito empolgado para gravar logo. Mais alguns monstros na cena e estamos numa boa quantidade. Ok. Preparem-se, humanos! Caralho, é monstros pra cacete. Nós precisamos nos levar desses monstros. Eles estão por todos os lados. Não se preocupe, ratão. Isso vai ser bem fácil. Vai! Os mitos, vai! Então, beleza. A gente precisa realizar um ataque em conjunto com três personagens do esquadrão. Fácil. Derrote todos os pistopatos em quatro turnos. Ok. Os pistopatos estão ali por fora. Primeiro de tudo, vamos... Ih, não dá pra entrar? Ganha mais audiência. Ih, caralho. Só pode... Beleza, então. Vamos fazer o seguinte. A gente vai mandar já o primeiro ataque triplo que eu preciso. Certo? Então, vai colar ele aqui. E vai entrar no modo cooperação. Vem o... O Marques aqui. E entra no modo cooperação. E aí o Patefo vem e a gente vai dar o ataque triplo aqui. Ataque triplo! Yo! Beleza. E agora, ó. A gente já bateu aí 200 pontos de audiência. A gente já pode mandar a hora da patifaria. Mas vamos segurar um pouco? Eu vou tentar matar mais um esquilo. Essa é a fita. A gente vai entrar aqui, ó. Com o Lugero. E o Lugero entra em modo cooperação. E o Drizzy roubou o viadinho. Vem aqui e dá porrada nesse último. Ataque duplo! Prey! E a audiência subiu mais um pouquinho. Ok. Turma do inimigo. A gente vai apanhar um pouco agora. Principalmente dos pistopatos. Eita porra. O ratão levou dois hits ali, velho. O Drizzy vai precisar curar ele. Ai! O Patif também tomou hit. Ok. Eu vou bater no Drizzy agora. Provavelmente. Não. Beleza. Cercaram a gente. Caralho! Mais um pistotino. Puta que pariu. Os pistopatos são meio chatos. Beleza. Estou na hora da patifaria! Xabla! Ok. Então o ratão ali já virou. O ratão está bem fodido mesmo. Então a gente vai agora abrir aqui com o Marques. Com o Marques não. Com o Drizzy. E vamos mandar um cooldown. Ah não! Eles recuperam a vida! Olha que legal! Eu não sabia disso não. Então não precisa. Ok. Então agora quem vai bater vai ser o Marques. O Marques vai entrar. Eu precisava matar os pistopatos antes, né? Hum. Eu acho que eu vou para cima dos pistopatos então. Tenho uma ideia. A gente precisa matar eles em quatro turnos. Então o Marques vem para cá e entra em modo cooperação. Eu quero o Patife agora aqui para... Ih, caralho. Eu não alcanço aqui. Merda. Quem é? Aqui tem que estar quem? O ratão. O ratão ele dá uma pose estonteante. Ele não alcança. Puta, eu me empolguei ali com o Marques. Fudeu. Quem tem a arma? É aqui. Beleza. A arma então dá para pegar em uma galera aqui. Eu tiro o múltiplo. Bora então chegar aqui com o Lugero e vamos mandar o tiro múltiplo aqui na galera porque vai dar uma canseira neles. Beleza. Agora não entrou em modo cooperação aqui. Eu tenho o raio de cura com ele. A gente vai tentar se aproximar dos pistopatos. Então eu vou vir bater nesse esquilado aqui com o amarelinho que eu não lembro quem é. O Patife agora vai vir e vai bater nesse esquilado daqui. Aliás, eu vou vir primeiro para trás dele, certo? Vou pegar ele de costas. Belo hit. E por último veio o Drizzy e ele vai colar mais ou menos para aqui, porque aqui eu me distancio da galera. A gente tenta manter a nossa formação o mais fechada possível. Entre em modo cooperação e beleza. Opa, eu preciso matar os pistopatos bem rápido. Nossa, o Drizzy apoiou bastante ali agora, hein? Caralho, eu tomei uma sova aqui, mano, com o Drizzy. Eu não posso morrer, velho. Ai, beleza. Atiraram no cara errado. Ai, do Drizzy de novo. Ok. Vez do esquadrão. Beleza. O Lugeri tem como dar tiro aqui, nerd? Só tem como dar tiro individual. Eu preciso chegar no pistopato. O Drizzy precisa urgente se curar. Eu vou dar um Hilduken em mim mesmo. Aí veio a luzinha desse aí e deu cura para mim. Ok. Vamos ver agora. Qual que é a movimentação que eu posso fazer? Eu queria dar um jeito de pegar todos aqui, mas eu não vou conseguir. O Lugeri, ele consegue dar tiro em um dos pistopatos. Então vamos mover o Lugeri para cá. E dar um tirão nesse pistopato aqui que está com o pé na cova. Beleza. Exterminei aquele ali. O Ratão. O Ratão tem pose estonteante, cara. Pose estonteante é interessante. Até porque eu consigo, às vezes, me mover para cá. Deixa eu ver quantos eu consigo estontear aqui. Ah, não. Eu vou ter que me mover, então. Eu não quero mover o rato, não. Eu quero mover outro. Ah, não. O Drizzy usou o raio de cura. Puta, eu devia ter afastado ele. Como eu sou burro, mano. Caraca. Deixa eu mover o Marques para cá. E mandar um modo cooperação nele aqui. Agora o Patife. Puta, não vou conseguir pular ainda. Então vamos terminar um dos esquilos aqui com ataque duplo. É bom porque sobe a audiência. E por último, vem o Drizzy para cá. E a gente vai tentar mandar uma pose estonteante para pegar eles aqui. Beleza. Aí eu vou ter dois caras lesados. E ainda consigo dar hit, né? Beleza. Uh, quase matei, velho. Que merda. Eles vão se afastar e dar tiros no Marques. Ok, soco no Marques. Sobrou mais um rato. Ok, beleza. Olê. Toma esse desvio, rapaz. Eu tenho mais dois... Eu tenho poucos turnos para derrotar os Patos, velho. Deixa eu ver. Eu queria realmente conseguir arremessar o pessoal lá nos Patos. Ah, eu consigo bater neles. Beleza. Vamos pensar. Beleza. O Drizzy pode vir aqui e dar esse socão nesse cara aqui. Apesar que não. Vou mover o Drizzy para cá e bater nesse brother. Ah, filha da puta. Desiou. Cacete. Posição de ante, eu estou sem. Ah, mano. Acho que o Marques em duas rodadas ele consegue matar aquela galera ali, velho. Então vamos fazer o seguinte. Joga o Marques para cá e saia de porrada nesse aqui. Ganhamos mais 20 audiência pelo ataque. O Patifoide. Puta, mano. Eu não alcanço. Que agonia, velho. Aqui, ó. Dá para pegar ele aqui, né? Beleza, ó. Vou ter dois ali naquela treta e os outros três ficam aqui segurando essa treta aqui. Mais uma rodada e eu consigo derrotar eles. Tá. O que está mais com o Pernacov é esse mano. Então vamos já terminar com esse esquilado aqui. E aí por último o Patifo. Ah, o Patifo está com pistola também, né, velho? O Patifo vai dar um tiro de pistola nesse brother aqui, ó. Nesse aqui. Vai. Boa. Eliminamos mais um. Agora é a rodada dos inimigos. Cara, esse filho dá para ficar fugindo. Que agonia. Que merda. Eu vou ter que dar muita sorte agora para bater neles, para alcançar. Ai. Eu acho que eu não vou alcançar. Essa é a merda. Vamos acabar com esse esquilado aqui com o ratão. Beleza. Puta, eu não vou alcançar, mano. Que merda. Eu vou jogar o Mark... Deixa eu ver até onde a galera se movimenta. Ó, se pá, dá para rolar um tirinho aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ah, não. Beleza. Deu para dar 3 hit nele. Matei. Ok. A gente pode jogar o Drizzy meio que para perto aqui, ó. Mais ou menos para cá. E botar o Drizzy em cooperação. Será que vai o arremesso de Mark Zero? Boa, garoto. Vai, vamos ver que dá certo, ó. Ah, nem precisava. Não. Foi. Já era. Sobrou os dois aqui ou não? Não, não. Sobrou o Patifo. Ah, o Laço Eagle eu consigo puxar ele para mim, né? Mas nem preciso. Vamos colar aqui nele. E vamos mandar ver na porrada aqui. Ah, não. Caralho. Filha da mãe, mano. Pera, eu quero pegar mais audiência nesse bagulho. Vamos ver o que eu consigo fazer por aqui. Consigo jogar ele para cá e deixar ele no modo cooperação. Aí eu consigo pegar o Marques e jogar ele para cá no modo cooperação também. Não vai dar para dar ataque triplo que eu queria. E o Lugero, por último, vem até aqui e fica só olhando também em modo cooperação, né? Aí aqui no cantinho cola o ratão de um lado, entra em modo cooperação. E do outro o Patifoide vem e finaliza. E a gente terminou. Realizamos o ataque conjunto. E não derrotamos os pistopatos em quatro turnos, infelizmente. E a gente vai continuar essa história em outro episódio? Porque o Lugero tem que ir para o dentista. Que merda. Caralho, velho. O Lugero trazou toda a gravação. Você está brincando comigo. Continua no próximo episódio. Esperem um momento. Podemos usar uma ausência de um de nós para fazer uma nova história e continuar gravando. Exatamente como se o Alien Gordinho tivesse sequestrado um de nós. No caso, o Lugero. Vai ser épico. Épico. O Mark só não conhecei é épico. Ah, ah. Épico que tá... Ah, 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 ah. Bom, prosseguindo com a história. Vamos para uma posição diferente. Nossa audiência pensará que é uma parte diferente do episódio. Boa ideia, ratão. Vamos nos mover. Sequestraram o Lugero. Foi o Alien Gordinho. Então, os mitos chegaram até o Galpão Secreto para tentar resgatar o seu membro em apuros. E de repente, Alien Gordinho aparece surpreendendo a todos. Uou! Vocês nunca mais verão o Lugero novamente. Ah, vamos derrotar este Alien, maldito. Pode ter certeza que o Lugero está em boas mãos. Exato. Ha, 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 ha. Então, quando de repente alguém surge no estúdio de gravação usando o efeito de teletransporte. Quem é você? Meu nome é Thomas Dow, o Galáxia Prata, o sexto membro dos guardas da galáxia. Somos responsáveis pela paz da galáxia. Esse bolso intergaláctico é uma ameaça para todos nós. Achei que vocês estavam invadindo o nosso estúdio. Mas está tudo certo. Sua fala foi boa demais. Que bom que você se juntou a essa batalha, Thomas. Vamos lá. Continuem gravando. Galáxia Prata, é realmente muito bom ter você por aqui. O Alien Gordinho sequestrou o Lugero. Diga suas últimas palavras, Alien Super Gordinho. Potencial ilimitado, Galáxia Prata. Olha que da hora, velho. Meu sabre galáxia está pronto para te finalizar. Então eu tenho que derrotar todos os lacais antes do monstro. E acertar o monstro-chefe todos os turnos, ok. Então vamos começar com a movimentação aqui do ratão para cá. E o ratão vai mandar, obviamente, a sua cooperação. Para poder arremessar a galera no meio da treta. A gente tem aqui o Marques. Eu tenho um Tartatank e um Esquilado. A gente vai para cima do Esquilado aqui com o Marques. O Tartatank tem bastante vida. Eu não quero ainda ir para cima dele. E aí o Patoff, eu queria que ele mandasse o tiro, velho. Para isso eu vou ter que me mover mais ou menos até aqui. E eu quero que ele dê um tiro no Alien Gordinho. Será que eu mato o Alien Gordinho com esse tiro? E eu fiz movimentos acrobáticos e... Beleza, eu preciso acertar o Alien Gordinho em todas as rodadas. Agora é a vez do Drizzy. Eu vou fazer com o Drizzy bater no Esquilado. Assim é um hit a menos para mim. Ah, filha da mãe, velho. E por último, o Galáxia de Prata vai se mover até aqui. E a gente vai mandar uma espadada no Tartatank. Um Sabre Galax. Caralho, que foda. Beleza. Como é que é o nome? Pistopato. Deu a volta. A gente levou uma porrada em cima, uma embaixo. Puta, eu quero ver o ataque do Alien, mano. O Alien vai ser foda. Arma de Inigna! Olê! O Patifinho desviou. Ok. Vamos começar aqui. Deixa eu ver. Com o Ratão. Finalizando esse amigo aqui. Belo Ratão. Ok. Agora nós temos o Marques. O Marques pode finalizar a Tartaruga ou ir para cima dele. Ou não. O Marques pode vir bater nesse Brother aqui. Um Alien gordinho. Beleza. Já dei o hit nessa rodada. O Patif vai chegar até aqui. E vai usar a corda dele. Nesse pato aqui, ó. Loss Wiggle! Para não deixar ele fugir. E vamos entrar em modo cooperação. O Drizzy vai finalizar o Tartatank. Caralho, o Drizzy é muito fraco, mano. Eu preciso otimizar o Drizzy. Puta, o modo cooperação do Patifinho não serviu para nada aqui. Perdi uma rodada. Finalizar ele. Ai, filha da puta. Ele dá counter. Caralho, ou. Me ferrei. Olha, filha da mãe do pato fugindo lá para trás. Alguém vai precisar. Opa, desviou. Muito rápido para você. Haha. Aí o Tartatank deu um golpe. Arma alienígena. No Marques. Ok. Agora a gente vai finalizar o Tartatank com o rato. Beleza. Ganhamos uma fita crepe. Eu quero que o Marques finalize esse Brother aqui, ó. Porque esse Brother está fugindo e ele vai encher o saco. Mas eu acho que o Marques não finaliza ele com o golpe ainda, mas pelo menos se aproxima. O Patif vai bater no alien gordinho, porque eu preciso bater no alien em todas as rodadas. O Drizzy vai vir aqui do lado e dar um ataque de cooperação com o nosso Thomas Toll. Por favor, não. Beleza. Ataque duplo. A audiência subiu. A audiência está bombando. A molecada está tweetando loucamente ali. Uau. Que episódio foda do esquadrão Mythocom Squad. Caralho. Agora eu me fodi, mano. Eu separei muito o time. Ahn... Ok. A galera se separou pra cacete. Pra cacete. Então a gente vai mandar o ratão pra cá. E ele vai entrar no modo cooperação. Ok. Puta, o Marcos não vai alcançar ali. Que merda, hein, mano. Os caras se separaram muito, velho. Deixa eu pensar como é que eu posso fazer isso aqui. Bom, Marcos, eu queria que ele enfrentasse esse cara sozinho. Então ele vai vir aqui pro canto, levar o cara pro beco e enfrentar o cara sozinho. Beleza. Dois movimentos. O Patif agora alcança o pistopato, mas eu precisava de alguém pra... Ah, não. Mas eu tenho como dar um tiro no alien gordinho. Então o Patif vai colar pra cá. Eu não vou conseguir dar ataque finalizador nesse ataque, o ataque do MC. Mas tudo bem. Mais um tiro nele pra não ficar nenhuma rodada sem bater. Agora nós temos que alcançar esse carinha com o... Pera aí. Deixa eu ver se esse brother aqui alcança. Beleza. Alcançamos. E agora o Drizzy pode finalizar aqui se ele conseguir acertar aqui no arremesso. Acrobacia. Gancho. Audiência no talo, jovem. Filha da puta, para de fugir, velho. Olha o bolinho ali, geral. O Patif tomou mais um hit ali de besta. Deixa eu ver se eu alcanço esse pato do cacete. Eu não alcanço o pato ainda, mano. Que merda. Então pera. Eu vou puxar a treta pra cá. Beleza. Double movement. Eu tenho o posto de estonteante. Quem aqui tá morrendo pro Drizzy curar? O Patif tá bem machucado, né? Não, mas eu acho que o Marques tá mais. Então pera aí. Então vem Drizzy. Vem pra cá. Vamos manter a formação, né? E vamos usar a cura aqui no Marques. Helduken! Beleza, a audiência estourou. 1.500 de audiência. Tá no talo. A gente vai tentar manter o nosso time aqui bem unido. Modo cooperação aqui. Patifoide. Ah, mas fudeu. Porque eu preciso dar pelo menos um hit no alien, né? Então vamos jogar o Patifoide pra cá. Jogar o laço eagle no alien gordo. E dar porrada nele. Beleza. O asa prateada lá. O asa prateada, não. O galáxia prateada vai vir pra cá. E com a ajuda a gente vai vir pra cá. E vai colar aqui perto do Patifoide pra dar uma força pra ele. Ok. Eu preciso matar esse pato logo. Arma ali, nígera! Tirando o Patifoide. Ok. Tá, a gente já alcança ele com os dois? Já, beleza. Então o que a gente vai fazer? Vai ser colocar o ratão pra cá. Botar o ratão no modo cooperação. O Marques vem. E o ataque duplo, além de aumentar a audiência. A gente conseguiu destruir todos. Da hora. A gente vai colocar esse brother aqui do lado. E vai usar o modo cooperação. E com o Patifoide agora a gente vai lá e vai tentar finalizar ele com o ataque duplo. Puta merda. Derrotei. Acertei o Mestre Irmãos todos os turnos. E finalizamos o alien gordo. Ih, não tô vendo a legenda, bosta. Cortou. Adeus, alien gordinho. Essa ameaça foi fácil de ser resolvida. Os mitos. Valeu pela sua ajuda da galáxia prata. Não há necessidade de me agradecer. Mas sim agradecer aos cristais energizados. Conseguimos canalizar força galáxia por meio deles. E daí que vem toda a força. Mas agora eu preciso sair. Minha nave estrela surfista está me aguardando. Boa sorte no caminho de vocês. Os mitos. Nossa, precisamos de mais amigos como esse cara. É, quero mesmo ver a reação de alguém ao ver esse episódio. Alguém, né? Tiozinho assim. Alguém, né? Enfim. Vamos lá então. Juntamos aqui bastante fita crepe. Fita prateada. Interessante. E plástico. Ok. Dinheiro da semana passada a gente recuperou a grana. Convertemos toda a audiência em lucros. Alexander Clownes. Acerta todos os pontos de um excelente episódio Sentai. Análise 5 estrelas do último episódio de Os Mitos. O Silvio falou. Aprendi a letra da música tema de Os Mitos e Senshi. Sou da... Luiz Guilherme Álvares. Esse Os Mitos é a nova onda da molecada. Vicente Kong. Se você não assistiu Os Mitos, ainda vai ver. É incrível. Então, ganhamos mais 45 fãs. Conseguimos aí dinheiro. O bagulho está louco, parça. Seu jogo foi salvo. Ok. Então, muito bom, pessoal. Terminamos mais um episódio. Agora teremos no próximo episódio aí, né? Agora, temporada 1, episódio 3. A gente vai ter algumas opções ainda. Dá pra gravar a história de Vulcan e o Rolando Barris. Certo? Mas antes disso, então, vamos finalizando por aqui. Eu acho que eu não vou mais fazer compras. Porque eu já fiz muitas compras. Eu tô meio sem dinheiro. Eu precisava, na verdade, voltar a equipar a minha espada no... No patife, né? Eu gosto da espada no patife. Eu vou colocar o Drizzy com arma também. Com pistola. Porque o nosso Drizzy tá muito fraco, velho. Eu precisava trocar, talvez, o ator que faz o Drizzy aqui. É porque ele assiste, né, mano? Assiste tem que ser mais fraquinho mesmo. Tem muita opção, não. Bom, pessoal. Então é por aqui que vamos terminando mais esse vídeo. Se você gostou e quer mais episódios de Chrome Squad, esse jogo totalmente incrível, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria, de verdade, agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado. Espero vocês num próximo episódio. Um abraço do patof. Até lá. E valeu! E valeu! E valeu!